Olá galerinha, sejam todos bem-vindos para a segunda parte aqui do vídeo, me encontro aqui na tradicional Feira do Fumo que acontece todas as segundas-feiras aqui na cidade de Arapiraca, aqui nas margens do Lago da Perucaba que antes era ali na rua Avenida Norte, assim mais conhecedora de todos por aqui e agora mudou aqui para melhorar o fluxo e aqui vamos ver como é que está o movimento aqui Bom dia amigo, beleza? Pessoal aí trabalhando, vendendo fumo, outros observando para saber os seus valores E aí amigo, beleza? Está de quanto o fumo? Dez reais Dez reais Aí essa outra de cá? Você está pedindo de seis De seis, ah, tem de todo o preço E aqui você tem as feias As feias aí é de dez reais E no caso dessas feias, ela é só chegar, mandar triturar para fazer o cigarro ou tem que fazer mais algum processo aqui? Beleza, então estou divulgando a feira aqui, convidando a galera quando quiser um fumo de boa qualidade, venha para cá todas as segundas-feiras aqui na cidade de Arapiraca, você também vende lá na Caíbas Beleza amigo O fumo diz aí que o preço está bom, que é que o modo do pessoal se interessar e não está muito O fumo dizia que está de cinco, seis pontos, pois não Aí está, o fumo de cinco, seis reais não é bom não O fumo bom é quinze real, dezessete Quinze reais, dezessete, né? E sempre tem aqui na feira fumo bom? Sempre tem bom, dezessete, vinte e sete Dezessete, vinte e sete, vinte e sete Dezessete, vinte e sete, vinte e sete De doze, treze, quatorze, quince reais, entendeu? O camarada aí que está comprando logo tudo, né? É, agora esse aqui é o fumo de seis, mas é de terceira qualidade De terceira, mas o banda feira aqui tem todos os tipos, né? Do bom, do primeiro Do primeiro ao quinto, mais ou menos Aí aquele de primeira passada, ele é quinze, dezessete, dezoito Sim Aí tem o de segunda, de doze, treze Certo Tem aquele médio de sete e oito Tem aquele mais rápido de cinco, seis pontos, entendeu? Eu estou entendendo E aí, seu Paulinho, tudo bom? Oi, meu irmão Está vendendo qual hoje? Oi, é isso aqui, né? Aí, esse do senhor, está de quanto? Rapaz, é o seguinte, esse jurno aqui vale doze contos Doze reais Só bota cinco contos, seis Cinco contos Cinco contos, eu filmo já ele ali, o de 15, viu? Aí não dá condição, não, meu irmão Tudo de doze, o cabo está com cinco, seis contos Não tem condição, não, meu irmão É, é Aí é para tomar a força Essa força ninguém pode entregar, né? É verdade, seu Paulinho Tudo dá despesa, rapaz É, é, é verdade Aí a gente... Aí você vê, né? Você vê, hoje em dia a gente não pode trabalhar perdendo a nossa... De 15 dias, não Está caro, está caro O abuso já vai de 300 reais Quando vier, agora Quando vier, agora Chega o que o senhor tiver esse barulho que nem viria antes Aí nós... Estão animados Mas o negócio que quer, é criar mais de roupa Não pode não Para não ser como se conversar É verdade, seu Paulinho Vou filmar aqui, seu Paulinho Eu filmo com um rapaz aqui Valeu, seu Paulinho Obrigado E aí, amigão E aí, amigão Se você vier sempre fazer essa gravação Procura sempre aquelas coisas também Mais ou menos, entendeu? Para balancear, né? Então, vamos dar mais... E aí, amigão Esse é seu? Já vendeu os seus? Não Trabalho de carroceiro Trabalho de carroceiro, é? Aí, no caso Se alguma galera aqui quiser comprar uma bola de fumo Aí, contrata o seu serviço Aí você, digamos Daqui para o centro Que dá mais ou menos uns 3km Quanto é que você cobra? O centro mais ou menos vai depender quantas bolas de fumo é Uma bola só? Uma bola só, vamos supor O cara não quer pagar 15 contas aqui para o mercado Sim Aí, o cara só quer pagar uma bicharia no caso Quer pagar 10 reais Aí, não dá para o cara... Não dá para o cara aí Só essa ladeira aí subindo aí Mata um, né? Mas, digamos, daqui para Baixa Grande Que já é uma reta, né? É uma média de 2, 3km também Dá para ir pelos 10? Dá para ir por 10 contas aqui Para Baixa Grande bem aí pertinho, né? Que é só... Então, convidar a galera Quando quiser vir comprar uma bola de fumo Pode vir, se tiver sem carro Se não quiser de táxi, o rapaz aqui É o carro, você vai no nome do amigo? Toma Júlio Muito bem, Júnior Valeu Eita, feira espetacular E os amigos aí que já estão vendendo, comprando Vão-se embora, para casa? Viemos vender, meu amigo Mas ninguém comprou porque está barato demais Está barato, né? Botaram de fio Botaram de fio, de real Eita, desculpa, amigo Botaram de real aí é complicado, né? Eita, e é um fumo bonito, olha galera É uma justiça Não tem condição de vender um fumo desse por um real, né? Melhor deixar para mim de graça Se for para vender por um real A mais de vinte reais o quilo já Sim Mas a gente só encontra um fumo extra Em conta de dez, doze Encontra... Está aqui um monte aqui, olha O rapaz está ajeitando dez contas Dez contas esses aí bonitão, né? É, você vê o fumo desse Fumo bonitão, está ajeitando dez contas Pois é E é um fumo que vale bem mais, né? Exatamente O fumo para ele aí está caro Está mais do que isso O trabalho, né amigo? Pois é isso E aí já está por quinze contas aí Já está por quinze, né? Já está por quinze, né? Mas o rapaz... Eu quero comprar de dez De dez É, mas o rapaz estava dizendo Tem fumo até de vinte reais É porque às vezes quem vem comprar Quer pagar barato, né? Aí é melhor nem vender Só que às vezes se apertar O caba vem porque também necessita, né? Garantir o pão dos meninos Só que... O menino ali estava dizendo Que os grandões Que às vezes querem comprar barato Deveria ter mais consciência, né? E pagar o preço justo que vale Pois está bom, meus amigos Esperar em Deus Que dias melhores virão, né? Eita, galera A feira do fumo aqui vale longe, viu? O que mais tem hoje é fumo E aí os amigos Já venderam, compraram? Estamos vendendo Estamos vendendo Estão vendendo esses aqui bonitão, né? É isso aí mesmo Ah, então a partir de quanto? Está o mesmo valor? De vinte? Dezoito? Quinze? Aí é dez reais De dez reais Olha, com dez reais a gente compra também Fumo bom, de boa qualidade Fumo de vinte reais agora é dez Dez, né? E vocês assim Acham que o valor está baixo Devido a essa pandemia Ou é porque os grandes Às vezes não Só querem comprar barato mesmo? Os empresários Infelizmente Os empresários não entendem Que é um agricultor Sim O pequeno agricultor, né? O pequeno agricultor Por quê? O pequeno Paga de tudo Para fazer Uma mercadoria dessa Hoje Para vender é dez reais Fumo desse Que era vinte, vinte e cinco Hoje Dez reais ninguém quer Aí Os empresários Vinte e setenta Sessenta e setenta o quilo E a gente Que produz a mercadoria Infelizmente Nós estamos num veículo sem saída É bom Nós passassem Se a reunir os agricultores E passassem quatro, cinco anos Sem plantar um pé de fundo Para ver se o O industriário Podia ser que aumentasse O preço Investisse mais Não era? Porque não recompensa Mas me diga uma coisa Mas a terra que vocês plantassem Fumo Se vocês plantassem De repente Mandioca Batata Macaxeira ou milho Será assim também Não seria mais interessante não Do que o fumo? Olha a gente divide Fumo e mandioca Mandioca também É outra mercadoria Sem preço fixo Sim Porque a mandioca hoje é No mínimo 500 reais a tonelada Porque ninguém plantar Não quer de fundo Sim Mas quando plantar muita mandioca Abaixa não querem nada E é né Porque aí volta pra cento E trinta toneladas Três reais O fumo que era de trinta reais Hoje tá de dez reais Sim Quer dizer Dez quinze reais Ele não existe isso não Pra nós agricultores É só É fazer saudadeira É só no nosso É só no nosso É só no nosso Eita amigo Vinte e vinte e cinco pontos Hoje o senhor tá chegando Com o fumo desse querido Doze e quatro Doze e quatro Hoje a gente tá chegando É no Youtube Hoje a gente tá chegando Com o fumo desse querido Doze e treze e quatro Esse agulho tá de sete e oito É lamentável né Aí só sobrou pro piquê do lavador É E aí Fica complicado né Fica complicado irmão É E nós necessita né Todo mundo do modo geral Necessita vender Porque é vendendo É tipo trocando por mercadoria O senhor vai vender Troca por dinheiro Depois vai no mercado Troca por comida E assim sucessivamente Dez milhão né E assim continua né Agora se for pra vender barato Aí não tem autoestima de plantar E mais nada né Não tem não É complicado né É verdade Mas esperar que Dê uma melhorada viu Deus quiser E a noite eu coloco lá pro NST E você quando quiser vir negociar Vem pra cá E aí amigo beleza Tá vendendo essa bolinha Já vendeu? Tá vendendo Tá vendendo Tá vendendo Muito bem Tô divulgando aqui a feira pra Convidar a galera Que vinha pra cá assistir Vou comprar fumo Deixa eu dizer pra você Tá bom E tá vinho É porque é mercadoria Essa mercadoria aí O dono vende de três Olha Dezenove 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 vendido Quinze, vinte Agora vamos ver o tempo do palmo Verdade É É verdade amigo Pois tá bom amigão Obrigado e esperar que Dias melhores irão né Isso Valeu Vai se Deus quiser Valeu obrigado E aí amigo beleza Tudo bom? É eu quero Eu quero um negócio Eu deveria me entrevistar Tá falando como se fosse De uma boca só Que tá precisando de É incentivo né Dos pequenos Ou dos grandes empresários né Às vezes vem aqui Vem um fumo bonito Que nem um de vocês Que vale vinte reais ou mais Mas só querem pagar o que? Micharia né Aí não dá incentivo né Pra vocês Trabalharem mais Mas isso aqui nós já vendemos Venderam caro Venderam caro Diga aí por quanto vendeu Diga não Eu já sei Eu pego pra estourar lá fora Diga o preço certo Vinte real Vinte reais Vinte reais Vinte reais Muito bem Tem que valorizar o de vocês Porque se disser É É É É É Olha galera O fundo de vinte reais E ainda E ainda tem até mais caro Tem mais caro Tem mais caro Muito bem Então a galera quando quiser Vim pra feira Vem comprar fumo de boa qualidade Aqui na tradicional feira do fumo Na cidade de Arapiraca Que é a primeira qualidade Muito bem Não O senhor conversou tudo certo Não foi errado não Viu? Aí daqui pra de noite eu coloco Que realmente Os comerciantes De um modo geral Tem que exigir os seus direitos mesmo Tem que se valorizar Porque se vocês não se valorizar Ninguém vai querer valorizar Tem que valorizar por ele mesmo Não é pro cachorro nenhum não Porque depois dele valorizar por ele mesmo Tá montado em tudo É verdade amigo Viu? Aí daqui pra de noite eu coloco lá pra não assistir Viu? Valeu E aí amigo Vendendo, comprando hoje? Não Só olhando Só olhando E esse fumo cheiroso? Esse foi o Madeirinha que comprou Madeirinha? Ele pagou de vinte também? Pagou de dois dias Mas esse aqui vale vinte né? Porque olha A textura dele A qualidade Mas o problema é que a feira é assim mesmo né? É O bom da feira é que tem todos os preços Tem o mais fraquinho, o mais barato E tem o mais caro Que é de vinte, vinte e vinte e vinte e vinte O cara tem a ver com o boi gordo e o boi marco Que é vinte e vinte e vinte É Aí não pode né? Aí eu tô razão quem tem É verdade amigo Pois tá bom amigo Felicidade Eu já deixei um cartãozinho com o senhor não já? Já 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 Deixa a salta aqui Valeu mestre Obrigado viu? Valeu Eita galerinha E aqui será seu passo Deixa eu passar aqui pelo outro lado E aí galera beleza? Aqui eu tenho que ser que tem chutado um pedaço de fumo E esse fumo aí tu vai lhe pegar um preto e assim os frecos tu pega né? Eita Aí tem quantos quilos amigo aí? Aí tem um pano de noventa daqui Aí tu vai ganhar o que? Dez ou quinze pra levar aí Ali perto né? Dá pra levar pelos dez né? Dez e ponte aí Muito bem E esse fumo? Ah como foi esse fumo aí? Foi Eu vi que eu compro ali de quatorze contas Quatorze né? E aí tá bonito né? Apesar de tá fininho mas tá bonito Quatorze contas foi isso aqui? E foi né? Muito bem Valeu? Boa gente Bom negócio aí E aí amigo beleza? Tão vendendo comprando? Tão vendendo Tão vendendo Tão vendendo Nesse daqui é? É A quinze reais Olha galera Esse aí também aqui Vem do bem Do ano passado a gente Esse aqui ó Esse é do ano passado é? Do ano passado Olha Do ano passado Mas só botaram de oito contas Tinha que vender mais caro né? Mais caro A mais barata que é o manhovo Que é né? Então quer dizer que o fumo quanto ele for mais velho é que é melhor né? É Agora o problema é que a galera quer pagar mais barato aí não pode né? Agora tá chegando o novo né? Quero pagar o fumo mais barato É Mas o comércio do fumo tá devagarinho Não pode né? É Esperar que... Que melhore né? Que melhore Muito bem Então meus amigos vou já finalizar essa parte aqui e convido a galera que vem pra cá Feira do fumo de Arapiraca Bom dia mais beleza? Beleza?